Rico Temes é arrependedor oficial da Playstation, Ricardo! Até controle, Playstation 4! E claro, Playstation 5! Lançamento de jogos, até camiseta e blusa oficial! E não é só Playstation não! Tem jogos para Xbox, cartões live e jogos para Switch! É a maior variedade de 5 pop da região, você encontra lá! Além de acessórios para o seu PC e muito mais! Rico Games! Rico Games! Ele é tão bom! Rico Games! Rico Games! Little Nightmare 2 é o joguinho, joguinho do momento! Também é um jogo preferido dos Caxiça porque o personagem principal toma caixa na cabeça! Pode crer! Porém, o jogo em si é uma bela película! É um joguinho que parece que é de criança! Tipo, Roberto tá aqui! Roberto jogou com minha mãe, não deveria jogar porque é jogo de criança! Não pode ver! Não pode ver! Porque por mais que pareça jogo de criança, é um joguinho que até que é bem do macabro! Tem suicídio, tem jeito de morrer, tem desgraceira! Desgraceira! É totalmente terror com aquela carinha cartoonista! É terror psicológico bravo, meu irmão! Tem umas coisas ali que realmente é pesadelo, velho! Você ficou com medo, Roberto? Rodrigo, eu acho que o maior problema deste game são dois! Primeiro que eu achei ele maravilhoso, que isso aí não dá pra discutir! É um jogo indie, mas um indie de qualidade! Mas eu acho que o maior problema é o tempo que ele tem que é muito curto e o valor! Estaria correto? Tira a mão na minha perna, acho que todo mundo não tá na cara! Você estaria correto sim! Nós sabemos que comprar jogos hoje em dia, na situação que vivemos, apocalíptica, covid, zumbi, gente morrendo, não tá fácil pra ninguém! Eu paguei 160 conto no pretexto, mas tem no 5, tem no 4, Xbox, o outro tem pra tudo! E tá 180, eu acho, no Xbox! Tudo bem, uma diferença pequena! Quem é fã do primeiro, eu acho que vai amar esse! Eu não joguei o primeiro! Então quando eu fui jogar esse, eu descobri que a história desse acontece antes do primeiro! Então, pra qualquer um que for jogar, tanto faz! Você pode gostar desse bom, eu gostei e ir atrás do primeiro agora! A história do moleque da caixa de papelão na cabeça, que fica ajudando a menininha de amarelo! Que essa menininha de amarelo, na verdade, é a protagonista do primeiro! Que o primeiro acontece depois do segundo! Entendeu? Não! Então comprar, não é fácil! Acho que os fãs vão lá e vão comprar! Todo mundo usar de jogo indie, acaba rápido! É rápido, gente! Cinco horinhas de jogo, termine! É aquela platina fácil, aquele jogo que você vai conseguir completar tudo facilmente! Aí você vai jogar o quê? Mais duas vezes, completa tudo! Vai dar umas oito horas, nove horas de jogo, tudo! É de se pensar então! Visualmente, eu achei re-petaculeta! Por quê que é re-petaculeta? A mesma sensação que quando eu fui jogar Ori, você vai falar... Nossa! O Ori ainda é mais impressionante e ainda é muito mais jogo! Porque o Ori tem exploração e ganha poderes e vai evoluindo! Esse tem uma grande, uma certa ação! Lembra muito de um joguinho que eu joguei chamado Unravel! E será bonito também, hein? Porque é bem realista o grau! É! Para quem tem Xbox, comemore! Porque Unravel 1 e Edu, está incluso no Game Pass! Então, se fosse vocês, eu jogaria um Raven! Achou legal! É nessa pegada de joguinho que você tem que ir explorando, seguindo uma história e descobrir o final! A história do Little Nightmare 12 é muito surpreendente! O final eu achei do cacete, meia coisa de filme! E o que mais me surpreendeu é que eu achei que ia ser um joguinho só, tipo assim... É bobinho! É um jogo bobinho! Mas ele é bem do capeta as coisas que acontecem! Eu falei! É um terror psicológico brabo aqui, cara! É! É um molequinho, só que aquele gráfico é tão regalado! O gráfico é... Linho! É lindo! Parece que aquilo ali é poupável! É meio macabro! Tem uns inimigos no meio do jogo com aquelas pessoas meio parecem boneco! Você está dizendo que está martelo na cabeça das crianças! Então, ele tem acertação! Não é só andar! Tipo, por exemplo... Não queria cutucar! E lá vamos nós! Por exemplo... Um jogo que está incluindo o DMPs, The Medium! The Medium! Uma historinha também bem macabra! Uma linguagem cinematográfica! Para caixista, não é filminho! É linguagem cinematográfica! Exato! Eu adorei! O The Elite! O The Medium! Nada mais é que uma historinha que você vai descobrindo o que vai acontecendo! E a única coisa que acontece é você pegar itens, resolver puzzles! No máximo, usar o escudo! Não ataca! Não faz nada! Esse já não! Você consegue atacar os bichinhos! Usa martelo! Bate! Mas segue a mesma linha do The Medium! Resolve pequenos puzzles! Todos os puzzles não são complicados! Não é que eles possam chato! Sozinho você resolve! Super tranquilo! Resolve muito seu dedinho e a história vai seguindo em frente! 5 horas de jogo e 160 pau! Nota! Eu achei 7 e meio! Mas nem dá! Eu me diverti para um cacete! Little Nightmare 2 é só para quem for comprar e para quem é fã! Eu gostei muito! Certo? O Rodrigo Tucano então sempre tem os tontos do Twitter que temos que falar aqui! Nós adoramos ele, certo? E ele falou assim um dos tontos! Ah! Comprou um PS5 para ficar jogando esse tipo de joguinho? O pulso ainda pulsa! Não! Eu comprei o vídeo-joguinho para jogar jogos! Tanto PS5 como Xbox! E falou! Agora vocês estão gostando de joguinho cartoon? Não! Ô filha do Marrega! Ô mãe na zona! Eu já joguei os 8 lançamentos exclusivos do Playstation! Acabou! Realmente! Aí nisso eu vou jogando realmente jogos india! Eu gosto de jogo india! Eu sempre falei! Eu amo o Ori! Claro que eles estão ficando puto porque a gente falou mal de um incrível e maravilhoso! Os gráficos Topper Battletons! Que merda hein! Entendeu? Aí eles comparam essas coisas! Não dá para comparar um Battletons com um Cuphead! Não dá! Você tem que saber o que é um jogo! Eu já falei! Vocês são da turma que são cegos! É turminha! Sou turminha! Some! É turminha! É Xbox! Não importa o que aconteça! É bom e é ruim! Não é assim! Eles esquecem! Quando saiu aquele Kinect lá do Playstation! É de Shimok! Até a mãe do japonês do Playstation! O Kinect do Play 4! Quando lançou o Play 4 com esse jogo! É um dos melhores jogos que eu joguei! Na face da minha vida! E eu sempre falo que Xbox One começou arregaçante! Tinha aquele Rise of Soul of Home! Tinha aquele jogo de Subir da Capcom também! O Dead Rise 3! Só que depois parou! Então parem de ser tontos! Little Nightmare é perfeito! Achei perfeito em tudo! Só o tempo! Um pouquinho curto! Mas o que é curto a gente já sabe o que é indie! É que aqui no Brasil é f****** pagar sem descontar pau num jogo que você vai terminar em um dia! Muito da hora! Recomende! Roberto! Menino! Você é menino, né? Desculpa o papo que te jogou no chame! Você gostou do jogo? Você tem algum recade pro pessoal da língua neutra? Dê pra eles um recade! O fenômeno neutro é a cabeça de Mirpique! Aprenda a editar seus vídeos que até o mar tava completo em um dia! Um curso de edição de vídeo com os irmãos pra logo! Tchau, tchau!